Meu nome é Franco, tenho 29 anos, sou músico, moro em São Paulo. Acabo de participar do curso de 21 dias de Verde Luz, consorciado ao vegetarianismo simbiótico. Eu tenho a dizer que esse curso te traz a verdadeira identidade, a sua verdadeira natureza mesmo. E de maneira muito tranquila. Às vezes o pessoal pode pensar, ah, Verde Luz, sendo vegetariano, vai passar fome, não tem nada disso. É de maneira muito mansa que é conduzido. Você vai soltando as pedras de maneira muito tranquila. Tem 21 dias para acontecer todo o processo e é maravilhoso, assim, a paz que você sai do curso, seu coração tranquilo. E uma gama enorme de conhecimento sobre a sua alimentação, o que realmente faz bem para você. E a oportunidade de se encontrar consigo mesmo, né? Isso é a maior oportunidade que a gente tem aqui. Quero agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de eu estar aqui. Padrinho Gideon, Padrinho Júnior, Roseli, Léo, toda a equipe de fiscais, Ananéia, Toda a equipe de São Nossa Senhora do Conceição, por tanto amor, dedicação, pelo trabalho que vocês têm com a gente. Assim, é algo espetacular, assim, e que eu tenho muita gratidão por vocês todos. Quem sentir no coração, venha fazer, não pense muito não, venha e faça. Faça que não vai se arrepender. Às vezes pode pintar uma dificuldadezinha, mas está tudo aqui a dificuldade. Porque aqui no coração é absoluto, aqui é certeza. A dificuldade está aqui. E não perca. Obrigado.